FlavinhoCDS.com.net 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 E novinha, como você tá com esse bumbum de quarentena Cê não pode nem dançar, já sei a sua cabrina E essa é sua solução, liga essa caixa do bumbum E pega esse rabitão, joga pra cima e frecção E aí, se 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 joga pra cima e frecção Enquanto eu era apaixonado Você não me queria, agora que tem honrosa Você me liga todo dia, quando eu tava apaixonado Você não me queria, agora que tem honrosa Você me liga todo dia, eu vou ligar meu paredão Eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão Eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão E dançar com a safari que eu vou ligar meu paredão Espaç cá, rapariga, mochão. Você acorda demais! Espaç cá, rapariga, mamãe, não. Espaç lá te钾, vai! Vai 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 E a barriga é muito mais E dá comida Cacaz é parriga Vai Puxa a assa Ficou Ficou É o Marcos, que conversa com o Lens O nome de Teu Marcos e Dei É o Marcos, que conversa com o Lens E eu disse, oh, ressaca do caralho Beba, vai Oh, ressaca do... Gostei, gostei Beba, vai E eu disse, oh, ressaca do caralho Beba, vai Cheguei lá em casa, porque eu tô me sentindo feio Falei pro meu avô, lima, foi eu tomando Que esse é meu avô, você é mais Se ele é do nada, tá me lemando Que esse é meu avô, você é mais Oh, ressaca do caralho Beba, vai Oh, ressaca do caralho Beba, vai Oh, ressaca do caralho Beba, vai E eu disse, oh, ressaca do caralho Beba, vai Eu disse, oh, ressaca do caralho Beba, vai Eu disse, oh, ressaca do caralho Beba, vai Exclusividade Delmar Divulga só É potência Deliciou essa casa do caralho Deliciou essa casa do caralho Eu não sei o que não, mas olha aqui Deliciou essa casa do caralho Uma beba mais Se quebra em mim Cheguei lá em casa do 25 e 3 Para pra minha mela Mas eu tô mais Para pra minha mela Mas eu tô mais Ai, isso só não quer Deliciou essa casa do caralho Beba mais Porra essa casa do caralho Beba mais Porra essa casa do caralho Beba mais Eu não sei o que não, mas olha aqui Eu não sei o que não, mas olha aqui Deliciou essa casa do caralho Beba mais Essa casa do caralho Beba mais Essa casa do caralho Beba mais Eu não sei o que não, mas olha aqui Vai, vai Não sei o que não, mas olha aqui Novinha Essa é a nova dança que eu não sei Novinha Essa é a nova dança que eu não sei Novinha Essa é a nova dança que eu não sei Novinha VDAD 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 Exclusividade Delmar Divulgações Conquistando o Brasil Novinha, esse é o passeio do Esposito E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança E agora se prepare para a bandeira nova dança Hoje eu vou beber pra esquecer aquela dica Hoje eu vou beber pra esquecer aquela dica O que me fez sofrer? O que me fez sofrer? O que me fez sofrer? Tchau, 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 tchau. Hoje eu não volto pra casa Hoje eu vou tomar pé Minha cabeça tá bagunçada Por causa da minha mulher Enquanto cheguei em casa Ela tava sentada E ela tava gemida Embaixo de um negão E eu disse hoje Eu vou beber Pra esquecer Aquela dica Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela dica Como é que vai? Como é que vai? Ela me fez sofrer Já me fez sofrer Vai! Eu marco Divulgações Eu vou beber 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 з sociedad